E aí, chegamos com mais um rolezinho, aquele nosso encontro semanal aqui na TV para Naturismo, com as dicas culturais mais espertas que sempre chegam. Viva! Junto com o seu fim de semana. Começo de mês, salário na conta, vamos nessa então, porque hoje o cardápio é variado. Música local no Joker com Réles Pública e companhia. O espetáculo Férias, com Drica Moraes e Fábio Assunção no palco e Cinema do Melhor, a mostra Herzog, além das margens, com obras marcantes do cineasta alemão. Simbora com mais um rolezinho. O rock segue firme e forte, apesar do que os algoritmos e a lista das mais tocadas dizem pra ir, não é? Música 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 Nesta cestinha tem bom rock curitibano com a banda Réles Pública e Carlinhos Carneiro, que celebram 25 anos do grupo gaúcho BD ou Balde. Diviso um rock, Melissa É um encontro noventista, por assim dizer, separa o seu alçar mais esgarçado para ouvir o som da Réles, banda que consolidou toda uma cena em Curitiba e segue com fãs ardorosos. E as histórias são iguais E também Carlinhos Carneiro, vocalista da BD ou Balde, que tem um feito, hein? Em 2001, a banda gaúcha arrebatou o prêmio de Melhor Revelação da MTV Brasil, superando o sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Fala Mansa. Música Pois é, foi o dia em que o BD venceu o shot, se afogando em agonia. Anote aí Réles Pública e Carlinhos Carneiro nesta sexta-feira, a partir das oito da noite, no Joker's Pub. Vamos de férias? As minhas estão meio longe ainda, mas este é o nome do espetáculo escrito por Jobilac, que tem Drica Moraes e Fábio Assunção como protagonistas. Que dupla, hein? Drica, aliás, né, gente, fez muito sucesso com a primeira temporada da série Os Outros, e Fábio Assunção está em cartaz nos cinemas no filme Motel Destino de Carlinhos. A história é a seguinte, H e M, um casal que juntou as toalhas há 25 anos, ganha dos filhos um cruzeiro pelo Caribe. Aí escandalizam no navio por estarem sempre namoricando, paquerando, azarando, sabe como é, né? Já sei namorar, já sei beijar de mim, por favor, só me presta sonhar. Conhecem outro casal mais jovem, inclusive, que topam algumas loucuras em alto mar. A peça é indicada para solteiros convictos, para quem tem cruzeirofobia, como eu, e também para casais que estão juntos há bastante tempo e querem dar uma turbinada na relação. Feras tem apresentação única neste sábado, 7 de setembro, no Guairão, às 9h15 da noite. E para você que curte bom cinema, pega essa. A mostra Herzog Além das Margens está em cartaz na Caixa Cultural Curitiba até o dia 15 de setembro. Serão exibidos 25 filmes do inventivo diretor alemão, além de debates com curadores e cineastas. O cinema de Herzog é marcado pelo uso de recursos estéticos e tecnológicos muito próprios, e ele usa isso em ficções e documentários. Na lista de filmes, As Asas da Esperança, O Homem-Urso, Nosferato, O Vampiro da Noite e A Caverna dos Sonhos Esquecidos, um lindo documentário, clássicos contemporâneos imperdíveis, destaque neste domingo, às 6h da tarde, para a sessão de Aguirre, A Cólera dos Deuses, um épico histórico polêmico filmado no Peru e no Rio Amazonas, lá nos anos 1970. Melhor que isso, só uma sequência com Weisswurst, Eisbein, Leberkasse, Schufdanner, Schnitzel e, para a sobremesa, Prezel und Kaffern. A programação completinha, no caso dos filmes, está no site da Caixa Cultural Curitiba, beleza? Este foi o nosso rolezinho recheado de atrações para você curtir o fim de semana aqui na capital. Divirta e se aproveite. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.